. 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 Qual é a de Mara, essa ai? Essa ai, essa da bipolar spray Ela vai abastecer, diesel e água Pai vamos ouvir então De que que ela vai abastecer? Olho diesel e água Qual é aquela lá em baixo? Vamos lá ver ela Música Vamos lá. 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 Marcelo, você não quer aquele filme aí dentro não? Não, pode virar o senhor lá Marcelo vai te botar o trem agora, peraí Isso é o freio Vai Puxa tudo Aqui? É Aqui? É Nossa, que legal Puxa Deu um Nossa, que louco, cara Muito legal Vai puxar Você está dirigindo para trás, tem que ver onde você está Pode tirar a silenção, não é a silenção? É Mas você está controlando só no freio aqui, olha Não, olha, você não vai frear, só vai... Freia tudo Freia, Marcelo, freia 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 Vai levar Vai levar É Só para você sentir, olha, quando ela freia Ah, entendi Solta Eu pensava que ela... Agora eu sim Solta o freio Vamos puxar um... Puxa de uma vez Puxa de uma vez Sem medo, vai puxar Solta Ei, amigo Vai no freio Vem Tudo Viu? Vai soltar o freio Solta Vai Tirar, Negrão, você vindo mais pra... Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Pode ir Pode ir agora, solta Dá um ponto lá e vamos lá Quanto? Dois Pode ir Pararam a chave? Vai pra frente O que a gente vai fazer? Vamos pular do outro lado, né? Vai para a linha do óleo E agora? Eu vou parar aí, vou parar aí mesmo, Negrão Para Isso, pronto Freia Vai botar esse negócio pra frente É É Já prendeu já, agora Vamos reversar pra frente Vamos parar do lado da escada lá, velho Oi? Vamos parar do lado da escada lá Agora só o frente É, pode puxar, pode puxar Pode? Pode Puta merda, meu Que louco, cara Vai botar aqui, cara Vai achando o tomando Vai Vai Bicho muito legal Gostou, né? Gostou, né? Gostou, né? Pegar pelo outro trem Imagina E aí? Tronto foi bom? Hein? Bróia Legal, né? Puta merda, meu Legal, hein? Bingo, bingo Nossa, que legal Valeu, né? Bingo Nossa, que legal Valeu, né? Valeu, né? Bingo Tudo na mão lá Não Não O que? Que aí? Ei, barça Como que foi? Muito louco, meu Ah? Não soube que era assim, não É? Me doido Legal pra caramba Ele dá um embalo até gostoso, né, amigo? Nossa Essa é a máquina que mais velho pilotou Que número que ela é? Ela é ela 38.62, joga ele no bicho Vou jogar ele no bicho Ah, não, ela está com o bicho Ah, não, ela está com o bicho Ah, com 1.60 não Tanto que antigamente nós não dava mais de 100 aqui, o trecho Ah, é? A gente colocava essas máquinas da estreita Ah, tá o trecho ainda até hoje, né? É 90, eu entendo hoje, deu louco Nossa, a gente é da 50, 60 Desse elétrico acabou tudo Desse elétrico acabou Só tem até aquela barulha queimada que está aqui agora Ah, a barulha é você já gravando Gravi aí Nossa, vai o motor de trás Não? Como que é o tração aqui aí? Olha Mais nunca Não, não, não Você sabe que a gente está gravando Um dia Desse elétrico Um dia Quero Que lugar Um dia Um dia Um dia Uma Um dia Um dia Um dia Gente, que perfeição Olha aquela maquininha ali, que pequenininha, cara, que bonitinha Tem que ir filmando aqui, não vendo? Como que é? É, como pedestre Ah, é, tá certo Eu lembro, tem lá naquele negócio que me deu É, tem seis motores Seis motores aqui da outra vez, né? É, mas aqui ainda passamos Ah, bicho Pra dar a comprar, mãe Vai também com nós Pode estar por nós Agora, vamos lá Não, vamos lá, mãe, vai fazer Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Aqui eles estão mexendo nessa aí? Aquele compressor seria dessa máquina que tem que trocar Eita, viu? Isso aqui é o filtro dela? Aqui é o filtro dela estreita não, né, Neymar? Aqui é estreita Ah, é? Aí mesmo Nossa, olha aqui o motor do bicho Isso aqui é o quê? Ah, não brinca que é a camisa, sabe? Cilindro deu 20 É, já está tudo o cilindro com o cabeçote Escuta, espera aí, as válvulas ficam onde? Ah, que maria, cara Aqui vão os tuxos dos comandos de válvulas E não, onde que sa... Ah, entendi Eita, caramba, o tamanho... Ah, viu? Essa é a biela? Olha o tamanho da biela Eita, bexiga, viu? Olha lá pra cá Acabou E ela, essa aqui é a opção Nossa senhora E olha Espera aí Vou bater uma foto desse aí Ah, essa bateu de qual? Não, essa aqui já bateu Vou querer bater mais uma Vai filmar Só esse botão vermelho Espera aí Vira, deixa eu ver Aqui, o botão vermelho Isso Você aperta aqui Opa, desinvertei Olha o contrário Faltou a máquina Opa, está filmando Já está filmando já Está filmando? Estava Isso, beleza Pode continuar então Aqui Aqui A casa que tem A casa que tem A casa que tem A casa que tem Aí você deixa um pouquinho mais No caso aqui Engana pra caramba Tudo aí Bicho, que biela Avião, cara Oi, demais Você entendeu aí O que o mágico Entendi Você aperta o topo pra ela parar Vê se dá falta Tá? Não, está gravando Então aperta Pra onde ela vai agora? Acho que ela sobrou aí Já vieram em 5, né? 4 voltou Tamanho da camisa Você é louco Acender a luz aqui A gente é quieta O que é? Olha, já passaram o shampoo Não tem como Mas não é pra coisa Não vai pro panorama Cai? Vai Mas tem que ter coberta O que é? O que é que é? O panorama é só O panorama é só O panorama é só Leva atrás Só atrás E sobe só o vazio Também não entendi De lá daqui pra lá? Não, de lá De lá que é isso É tudo pra lá Quando a carga que sai daqui É tudo pra lá E aquela carga ali De onde é essa soja? Lá do Mato Grosso? Lá do Mato Grosso Ele é assim Um porto ali Pela barca Olha lá o tamanho Da Bieda Vira brequinha Nossa senhora Olha aí o negócio Que é diesel ali Esse é o alho lubrificante Bicho, isso deve estar quente também Quando é defeito Como que ele se faz Pra tirar esse motor? Não, é todo desmontado Você desmonta por parte O bloco fica Aí você tira por parte Ah, que legal Caramba, ela dobra aqui Ah, tá Que coisa, hein Esse é o compressor Esse é o compressor Ia tudo importar Essa catedral Vai estar do Divino Espírito Santo Divino Espírito Santo Funciona, aqui tem Um, dois, três E fica Tudo importado Essa é a Praça Rui Barbosa É, que legal era pra ter ontem Já tem uma bicha com a pau aí Fizendo um palco Não, aqui não É só na bala Mas não vai ninguém nela Não, não vai ninguém É, que é no meio do trem Fizendo um barco É, que é isso É, que legal é É, que legal é Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí